A CIDADE NO BRASIL Uma vidraçaria localizada no centro de Manacapuru foi alvo de furto na madrugada de ontem. Era por volta de uma da manhã quando câmeras de monitoramento flagraram quando Moacide Souza Moraes entrou na vidraçaria e furtou oito furadeiras do local e saiu pela porta da frente a pé. Pela manhã, policiais militares foram chamados até o local e ao assistirem aos vídeos reconheceram Moacir, que já é velho conhecido da polícia. Logo em seguida, durante patrulhamento, os policiais encontraram Moacir caminhando tranquilamente. Ele foi abordado e conduzido à delegacia, onde confessou ser o autor do crime e informou onde teria deixado o material furtado. Outro homem, Idionei da Silva Lima, também foi preso na terça-feira por furtar um celular de dentro de um caminhão. O dono do aparelho chamou a polícia que, em patrulha, achou Idionei com o aparelho. O que chama a atenção é que Moacir e Idionei são parceiros do crime. Juntos já foram presos duas vezes, em 2014 e 2019. E juntos somam mais de 14 passagens pela polícia. Dessa vez, cada um atuou sozinho, mas o destino reservou um novo encontro. Os dois dividirão a mesma cela. Rapaz, que situação. É engraçado, né? 14 passagens pela polícia juntando os dois. Quis o destino que eles pudessem se encontrar, Leão. Agora os dois vão ficar ali dentro do presídio, né? Vão jogar uma dama, jogar um xadrez, jogar um baralho. Vão tentar se entreter, né? Vão tentar se entreter e dividir ali. Pô, qual a experiência que tu roubou aqui? Não, eu roubei ali e tal, me ensina e tal. É o jeito, né? Infelizmente, mais um caso onde o repórter Sostenes ressalta que já são velhos conhecidos da polícia. Se são velhos conhecidos da polícia, já haviam, né? Já tinham uma experiência por serem presos. Mas estavam na joia. Olha a cara do Moacir. Moacir, pega a furadeira e vai começar... Vai que embora, carniça. Vai que embora, é uma carniça mesmo. É o seguinte, moça. Pega as furadeiras e começa a arrumar o presídio. Aí começa a arrumar o presídio. Cabe a trabalhador. Coloca um quadro, coloca um vidro aí, já que tu tá ali, né? E o corpo do outro, o outro é bombadinho aí. Leão, o outro é bombadinho. É como dá pra capinar. Se o cara tem o braço forte, se o cara tem o peito forte, vai lá capinar, meu amigo. Vai capinar. Vai fazer alguma coisa que preste agora, né? Porque infelizmente, não era esse o caminho que tinha escolhido. Mas a partir de hoje vai ter que ser. E em Manacapuru, um homem leva tiro de espingarda nas costas e acaba morrendo. É, minha gente, não tá fácil em Manacapuru, não. O caso aconteceu na zona rural da cidade. E o repórter Sostenes Júnior novamente tem as informações sobre este caso diretamente da Ilha da Ciranda. Jefferson Correa Cunha, de 24 anos, morreu no final da tarde da última segunda-feira, na comunidade do Caviana, zona rural de Manacapuru. Jefferson foi atingido por um tiro de espingarda nas costas, que foi disparado acidentalmente pelo tio, enquanto estavam indo pescar. O tio pilotava o motor rabeta e Jefferson estava na proa da canoa quando o acidente aconteceu. Jefferson chegou a ser levado para a comunidade, mas já chegou ao local sem vida. Familiares, devido a condições financeiras, não registraram o caso na delegacia de Manacapuru, nem levaram o corpo para o IML e o sepultamento ocorreu em um cemitério da comunidade. Já na sede do município, a polícia militar prendeu dois homens durante a noite de segunda-feira. A equipe policial estava em patrulhamento pelo bairro São Francisco, quando avistou os dois em frente à residência de um dos suspeitos. Ao realizarem a abordagem, foi encontrado com Elielson da Silva Lima, de 21 anos, e Sávio Correa Maciel, de 24 anos, um simulaco de arma de fogo. Um dos suspeitos, Elielson, usa tornozeleira eletrônica. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Manacapuru. Rapaz, eu disse Ilha da Ciranda, né, Leão? É terra da Ciranda, é ilha só parintins. Agora, minha gente, se olhando assim, se não tivesse a arma, se não tivesse o símbolo da polícia militar e da Secretaria de Segurança Pública atrás, você diria que era uma banda de rock, né, Leão? É praticamente um NX-0, um restart, né, da vida. Mas não, aí tinha arma, você percebe que não é. Você percebe que são dois vagabundos safados que estavam lá em Manacapuru querendo assaltar, fazendo várias vítimas. Eu estive em Manacapuru e eu vi isso mesmo. Todas as pessoas, todo mundo lá, todo trabalhador, né, todo pai de família, comentam que Manacapuru tá extremamente perigosa. É uma cidade muito perigosa, que hoje em dia é o que reina lá, meu amigo, é o tráfico de drogas. Infelizmente, infelizmente, né, infelizmente, tem muita gente que não quer saber de trabalhar, que não quer saber de fazer coisa boa, quer somente pensar em si, ganhar dinheiro fácil, né, e acaba acontecendo isso. Graças a Deus que acontece isso, né. E olha só, tem aqui também a minha diretora mandando... Ah, não, rapaz. Ei, rapaz. Hã? Minha gente, que situação. Infelizmente, eu tenho que me despedir de vocês, minha gente. Né? Olha só. Tem muita gente no Facebook? A gente vai colocar na tela? Não vai colocar na tela? Então me diga aí, pra quem é que eu tenho que mandar beijo? Vamos lá. Eu tô vendo aqui as informações de Chico Xavier, de que tem pessoas que precisam de beijo. Lolita, Lolita, Vanessa, Cândida, Iracy, Rafaela. Meu Deus, é muita gente, mano. É muita gente. É muita mulher me vendo, hein. Só que... Só que eu sou casado, velho. Ai, gatinho. Mas eu, 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 eu gosto do carinho do povo. Né? Ó, a força é... Henrique, Alcione, Rosenberg, Anne e mais uma porrada de gente. Mais uma porrada de gente vendo o programa na mira. Olha só, obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos de volta, tem quinta, tem sexta. E olha, sempre depois do na mira, tem o programa agora. Fica tranquilo, não faça nada de rariante pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.